Bom Viviane, em primeiro lugar, maravilhosa noite, quero te agradecer por você estar me recebendo e eu fico imaginando que você deve estar... eu queria que você ficasse ali minha amiga que eu consigo filmar você direitinho, isso aí tá perfeito pode ficar ali se você quiser que tá garoando pra você não pegar chuva isso minha amiga e geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro meu carro e pensar assim meu Deus, que mico, que vergonha, se eu recebo um negócio desse eu mato e por aí vai mas quando o Flávio me chamou pra te dar esse presente, ele se entregou de corpo e alma pra te dar um presente, não pra você se sentir a mulher mais envergonhada do Jardim Represa, de São Bernardo mas pra você sim, se sentir a mulher mais amada do universo e se você me permite minha amiga, uma coisa é fato isso olha pra mim, olha pra mim quando seu amor me chamou pra te dar esse presente, ele se entregou de corpo e alma parabéns por ser tão amada, merecedora dessa homenagem e uma coisa minha amiga, é fato esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe esse tipo de homenagem minha amiga, quem recebe é a mulher parabéns por você ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem você gostou da surpresa? gostou? então eu tenho mais uma pra você, quer ver? chega mais Flávio! se eu não tivesse atravessado aquela hora do sinal termino se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo e ó que eu nem sou vaidoso eu não teria te acordado eu não teria me apaixonado mas aconteceu foi mais forte que eu e você aí eu disse quer que eu faça um café ou faça minha vida sem achar na sua aqui mesmo na rua é a parceira agora quando é pra acontecer uma salva de palmas pra nossa homenageada pessoal tá caroando um pouquinho eu queria que você ficasse bem aqui bem no esquentinho aqui porque aí não chove e eu consigo filmar bem legal vocês ficar perfeito minha amiga por isso eu disse pra você que esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe quem recebe é a mulher uma mulher pra receber esse tipo de homenagem de um homem ela tem que ser muito amada, especial, diferenciada e as pessoas acham que pra você fazer uma loucura de amor você precisa ter um monte de gente você precisa fazer festa nós não precisamos de nada disso pra você fazer uma loucura de amor precisamos literalmente do que tá rolando aqui um homem que ame muito uma mulher que mereça e alguém que saiba fazer eu tô muito, mas muito feliz e muito honrado de participar de um pedacinho dessa sua linda história de amor de 13 anos de muito amor dessa relação que gerou frutos frutos que são aqui frutos que são lá em cima mas que com certeza gerou muitos frutos e tudo foi feito com muito amor parabéns por ser tão amada mas principalmente merecedora dessa homenagem pode bater coisa que ela merece mesmo, galera eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem do seu amor receba com muito carinho um amor não nasce da noite para o dia não surge como um relâmpago repentino que aparece no céu mas brota como uma semente e com o passar dos dias consolida-se como a raiz da terra a nossa história foi assim primeiro uma paixão nos tomou e aos poucos o sentimento foi amadurecendo até que pudemos nos firmar no amor responsável por nossa união as dificuldades surgiram e sei que virão outras mas não me arrependo um só segundo por ter escolhido você para amar por toda a minha vida você tem sido a minha companheira confidente e amante conhece todas as minhas qualidades e defeitos cada segredo do meu coração e sabe tirar de mim o que tenho de melhor neste dia tão importante em que tem a chance de sonhar em que volta a ser um pouco criança e renova a sua própria vida queria que soubesse que você sempre será a melhor mulher a melhor amiga e a melhor esposa eu amo você feliz aniversário meu amor uma salva de palmas para a nossa homenageada pessoal a dedicação para te dar esse presente ela foi tão intensa ela foi tão especial que eu tenho tenho um recadinho para você oi amor dessa vez eu acho que eu me superei não é? fala a verdade mas eu queria te dar um presente que ficasse registrado guardado e principalmente eternizado em seu coração em nossos corações e na memória de todos eu queria te dar um presente que não acabasse com o tempo um presente que ficasse para sempre registrado no seu coração e essa foi a forma que eu encontrei em meu nome em nome dos nossos filhos em nome da nossa família foi a forma que eu encontrei principalmente para te agradecer te agradecer por me fazer um homem melhor completo feliz realizado quem diria que o destino iria nos unir? bendito Cícero bendito meu cunhado não é amor? para quem achava que a nossa história não ia dar certo nós estamos aqui juntos fortes sólidos há mais de 13 anos eu estou imaginando que você jamais imaginou que eu tivesse a coragem de fazer isso para você não é? eu já fiz uma vez mas dessa vez eu queria te surpreender ainda mais a minha vontade é gritar para o mundo o quanto você é importante e especial na minha vida obrigado por me fazer um homem melhor obrigado por cuidar de mim obrigado pela família que você me deu e acredite farei o possível e o impossível para te fazer sempre muito feliz porque você é e sempre será o grande amor da minha vida e se muita gente acha que o que eu estou fazendo para você é o maior mico para todas elas eu grito e falo bem alto mico mico é não ter ninguém para amar e eu eu tenho você feliz aniversário meu amor uma salva de palmas para a nossa homenageada amém e eu tenho você para onde ir demais para onde ir demais saudade de um beijador Lembrou-se de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi agora Olha minha amiga Eu acho que você tem um dos maiores patrimônios que um ser humano pode ter A força da palavra família na sua vida Parabéns por ser tão amada, merecedora dessa homenagem E eu vim de muito longe pra te dar esse presente Pra você ter uma ideia minha amiga Eu vim da Penha, da Zona Leste de São Paulo Longe Pra vir pra São Bernardo Mas quando o Fábio viu os meus vídeos Ele se identificou com o nosso jeito e a nossa forma de fazer E ele olhou os meus vídeos e falou assim É esse cara que eu quero Que ele tem que transformar esse amor que eu sinto por ela em algo visual Então eu quero te agradecer por você me dar o privilégio E participar dessa sua linda história de amor Esse presente é um presente dele Em nome dos seus filhos Em nome da sua família Em nome de muita gente que talvez não esteja aqui Mas com certeza está dentro do seu coração E que vai ver esse vídeo logo logo Eu queria que você olhasse o seu amor E agradeça isso de mim Então vai lá e dá um beijo no seu amor Muito bom Uma salva de palmas pessoal Agora eu vou fazer diferente Chega mais Flávio Vem cá meu querido Palmas pro Flávio Queria que você ficasse aqui E desejasse Falasse o que vem do coração do seu amor Vai lá Flávio Bebê Bebê como eu te chamo né amor É... Treze anos juntos Graças a Deus Como na mensagem que o Nelson falou Já passamos por muitos Altos e baixos Muitos baixos Já tivemos muitas perdas na nossa vida Mas... É... Eu tenho muito a agradecer a Deus Ao Cícero Que me deu esse presente Né? De poder ter te conhecido E... E de hoje poder falar Que eu sou um homem completo ao seu lado Sou muito feliz Pois tenho a... A mulher que eu amo do meu lado Eu te amo minha vida Vai lá e dá um beijo bem gostoso no seu amor Pode bater palma pessoal Parabéns minha amiga Por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Agora galera Quem souber Ajuda aí Para quem Para quem Para você H 맞는 a gonna Pra que te необходимо Que as pessoas Que as pessoas E as pessoas Cícero E as pessoas Muitas H calendar Mas uma vez Para quem Até a próxima Ou para quem H terminar Que as pessoas D their Vós Muitas H manager Depois Agora pessoal, um por um de vocês, cumprimentando a nossa homenageada Afinal, não é todo dia que se recebe uma loucura de amor Então vamos lá galera, vamos cumprimentar a nossa homenageada pessoal Hoje vai ser uma festa, vou levar a mal, foi virar você, é o seu aniversário Vamos desejar os amigos receber, infelicidades, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce emoção, bate, bate, volta, que é hora de cantar Agora todos juntos, vamos lá Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia, esse dia é o seu dia Parabéns, parabéns, o grande novamente, que a gente perdeu É tigre, é tigre, é tigre, é tigre, é tigre, é tigre, é hora, é hora, é hora, é hora Hoje vai ser uma festa, vou levar a mal, foi virar você, é o seu aniversário Vamos desejar os amigos receber, os amigos receber, infelicidades, amor no coração Muito hemos llegado, vai ser uma festa, vai ser uma festa, vai ser uma festa, vou levar a mal, foi virar você, é verdade? Parabéns, parabéns! Hoje é o seu dia, hoje é o seu dia. Parabéns! Parabéns! Vésло e novamente, que a gente está vivendo. Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia. Que dia é mais feliz? Parabéns! Parabéns! Vés de novamente, que a gente está feliz. Parabéns! Parabéns! O que é isso? Uma salva de palmas para os nossos homenageados, pessoal. Parabéns, minha amiga. Você é tão amada, merecedora dessa homenagem, por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. Quero agradecer a palavra por me dar o privilégio de participar de um pedacinho dessa sua linda história de amor. Quero avisar, minha amiga, que a partir de amanhã você vai estar famosinha, porque esse vídeo vai estar no YouTube e no Facebook. Agora, para encerrar essa homenagem, uma beijota de novembro, amor, amor, amor! Aplausos 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 Se tiver agora no meu lugar, sei pra ver vocês lá E não nos julgar se apagar, o juízo sempre acaba E a nossa música vai começar a ver